Vai lá, Dami. Não quero. Daniela vai ver se ele vai querer. Vamos lá, Dami. Fodô, meu filho. Está querendo estar dedicado, Dami. Deixa eu entrar, gente. Isso tinha ação, gente. Desça. Fodô, Rex. Vamos participar aqui, meu. Quer dinheiro? Próximo. Foda. Olha, todo mundo sonando, gente. Magali, Rex, Lara. O Rex jogou a laranja. 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 Participa, amor. Fodô. 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 Olha, bebê. Olha, Ivan. Foda. Foda, bebê, bebê. Olha quem vem. Olha quem vem ver. Elé, chorando? Eu acho que vem ver. O panda vem ver, Mariol. Tá com dó de responder? Ei. Ei, não só. Ela bebe, não chora. O Dó de neném O Dó de neném Cadê o Daniel? Dandã Olha o Rex porra O Dó de O meu filho Não soa Ela tá cansando de chorar O Dó Que sono é esse, meu filho? Oh, meu filho Querendo abrir a porta Oh, Dó Não, 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 não Deixa eu ver Então, meu bebê Você tá de outro? Vem, Magali, vem Tá, vocês não Vem, Mara O Dó A Magali tava sozinha O meu bebê tava sozinha Que nem tá danificado Você viu? Como é que eles desesperam Quando a porta fechar Eles ficam desesperados Porque ele nem tá Porque sabe que vai ter colinho Vai ter abraço Né, meu filho? Gente, é isso que a gente É do lado É os menininho Tá, as menininho Tá, é isso Tá, é isso Tá, é isso Ó, Dó Tá, é Ó, Dó Gostosinha Que fofura, gente Que fofura Por isso que ele fica chorando Ah, tem gordinhos